Fala galera louca pelos carrinhos RATWheels assim como eu Olha nós aqui de novo para mais um vídeo pesada-se muito, mas muito feliz-aça aqui no canal galera Seguinte, vamos para mais uma caçadinha aleatória aí aos incríveis RATWheels né Tô fazendo nada, vamos caçar os incríveis RATWheels e vocês... Nossa, sempre tem óia, um barulho aí pra atrapalhar o vídeo Seguinte, como eu estava dizendo, vamos dar aquela caçadinha aleatória aos incríveis RATWheels Mas antes, quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, mano Que se inscreva aí e já deixa aquele like pesadaço Isso mesmo, porque hoje afinal de contas é aquele vídeo que vocês mais gostam aí né Que é o vídeo de caçada e será que a gente vai encontrar alguma coisa nova? Não sei Vamos embora pra caça, já se inscreveu? Já? Então, bora pro vídeo Agora cheguei aqui na Rehap né mano, fazer uma caçadinha aqui, já me deparei com essa belezinha aqui ó Novidadezinha topzera aqui ó, Lancia Delta né mano, pra quem não manja o Lancia Delta é o campeão dos ralis né E ele já veio como? Com essa pintura aqui verde, perolizada aqui né, cheio dos brilhinhos Ficou bem bonito hein mano, esse daqui ficou topzera Eu peguei o branco e esse verde eu ainda não peguei né, igual eu falei a novidade Essa mini aqui ainda, mas tá bem legal mano Tô achando que eu vou tá levando ela pra coleção O que eu não gostei dessa mini aqui foi as rodas né mano Eu não, já falei várias vezes, eu não gosto desse tipo de roda da RATWheels Tem Bugatti aqui também ó, outro Bugatti ali Mas estamos com um na mão aí ó, de novo com essa roda feia Eu peguei por quê? Porque era Bugatti né mano, eu sou fanzaço de Bugatti As duas variações de cores aqui ó, do Lotus Né, pra quem gostou desse modelo do Lotus aqui Aqui nós temos as duas cores né mano, tem o carrinho delgado também ó Tem uma senhora Lamborghini Isso aqui também vai sumir de um jeito que, vou falar pra vocês, vai ficar um pouco difícil Ó, só máquina aqui hein mano, mostrando pra vocês só nave só Ó, fora em farinha, muito louco Também bem legal, olha o que tem aqui também ó, cor nova Low Rider Esse carro aqui saiu na cor Bordone Lembrando que ele conforme você vai movimentando ele, esse Bragg Nights aí do capô aí vai se mexendo Bem legal Opa, deixa eu pôr ele aqui Tem o senhor aqui, Ponchak também, Legends aí ó Pra você que curte o Legends, não pode pegar, não tá com grana pra comprar Aquele mais caro, dá pra você comprar essa minizinha aqui que também é bem legal O que mais que nós temos aqui? Dodge Viper O que é isso aqui atrás? Rescue Dutch O que mais que tem aqui nesse Bragg Nights aqui, vou mostrar pra vocês mano Interessante Ah mano, eu adoro essa R-Rap aqui mano Apesar de Não ter tantas novidades assim, de vez em quando até chega né mano De vez em quando chega, igual Eles abasteceram aqui recente né, que a galera comprou já Ó o Mustangão aí ó Não tem gente querendo esse Mustang, esse carro aqui diferente O que que é isso aqui? Aquele Audizinho amarelo que a gente pegou recentemente Esse aqui também peguei recente Vamos trocar aqui o Bragg Nights aqui Aí ó, achei mais uma Lamborghini aqui, mais um Bugatti aqui ó Lamborghini e Bugatti né mano, que são carros requisitados Tem aqui, ó o Koenigsegg, o novo aqui, a nova cor né Ele tinha saído recentemente aí cinza né Agora estamos vendo ele na corzinha laranja, bem legal mano Chaveiro, quem pegou o chaveiro aí? Deixa pra mim nos comentários aí que ela é chaveiro bem polêmico né mano Apesar de ser polêmico, a Rádio já meteu três cores dele aí né Três variações de cores já desse carro Vou trocar aqui pra ver o que a gente acha mais de bom Achamos aqui também o Nissan branco né Primeiro que saiu só o amarelo, vai até sair o Tupac dele aí Na linha premium né Ó o que tem aqui também ó, quadriciclo De resgate Outro carro aqui ó, de Fazer aqui de polícia né Resgate né, olha lá o médico De médico Parece uma viatura malandro Mustangão Tunado Batman roxo Batman roxo galera, eu não sou muito fã não De Batman Não sei, isso, olha ela aqui ó Raríssima, ó Olha ela aqui, a pura Olha ela aqui Miserável Rapaz, o ano é 2050 E eu acho que eu ainda vou encontrar isso aqui nas minhas caçadas Tá doido, vai pra lá Olha o Ponchak aí galera, essas GoPro aí mano, me tira do sério, você tá doido Agora elas não me atrapalham muito não porque Já tem pouca né, nas lojas, graças a Deus tá sumindo, mas ainda tem Olha só Dojão, ainda a hora também Olha o outro Batman aí ó, quem curte Batman só aqui já tem dois modelos Dois não né, três né, que tem o pequenininho também ó Aí ó, pra quem é fã de Batman Ó Uma batemiraiada toda aqui ó Um, dois, três modelos Aqui pelo menos vontade de Batman, você não vai passar não fi Tá tendo Ó, esse aqui também ó Curte os carrinhos japoneses, almados Saiu aí na franquia Falcon né Da hora, deixa eu ver o outro lado aqui, o que que tem Uma Clara F1, mais um lance da Delta, daquele lá como eu sei pra vocês no começo Caminhonetezinha Aqui é da hora porque eles misturam os lotes Antigueira com os novos E de repente nesse, nessa mistureira toda aí tem alguns Breguinais que você tá procurando né velho Isso que é da hora Dá aquela Aquela expectativa né, sempre que eu venho caçar aqui Eu tenho essa expectativa Às vezes do nada você pum, acha uma vãzinha do Scooby-Doo Aí você fala, caramba, nem é desse lote Mas sei lá, o que acontece Que eles arrumam aqui que de vez em quando aparece isso Ixi Maria, me ajuda né câmera Trazer ele pra cá pra ver se foca Não quer focar não galera Aí, agora sim mano, melhorou Tá lindo esse carro hein mano Cê é louco Bonito demais E nós continuamos aqui ó, desse lado Vamos ver o que que tem aqui Interessante, o que que é isso aqui Nissanzinho Ó, tem o carro dos Lego também ó A galera que tá colecionando isso aqui A rodinha dele é muito louca Também só gostei da roda O que mais que tem aqui velho? Tem o meu Esse carrinho aqui ó Com certeza acende no escuro né Que esse material branco aí Aquele material que acende no escuro Bem legal Interessante Igual o patinho Que é da hora daqui ó Vamos ver aqui mais Vamos explorar aqui a loja Os matchboxes Ixi, chegou uns modelinhos diferentes aqui De matchbox hein Também tem hein Oxi, que estranho mano Ah, que aqui é a frente do carro Falei, oxi, se o matchbox tá Tá embalado diferente A frente é pra lá né A frente é o oposto dos Da Rocha Wheels ao Mazza Da hora Show mano Muita coisa boa aqui Outro Mazza Ixi, esse aqui é feio demais Ó o dojão aí ó O matchbox tá vindo mano Daquele jeito Esse aqui é o que? O forró meu? É Forró meu ó Ó o detalhamento mano Dos matchboxes Tá muito bem feito Isso aí é louco Tá chique demais Os matchboxes Tá o mesmo preço Dos ratinhos mano Carretinha 50 conto Essa carretinha aqui Pra vocês verem Por isso que eu falo O negócio de pegar Sair pegando tudo Eu já colecionei Essas carretas aqui Que não é a Team Transporte né Eu até brincava Zulando né Falava Ah, Team Transporte Da Deep Web Mas esse caminhãozinho é muito louco Caminhãozinho top hein Scania Da hora hein Um breguer só atrás aí Ó, você carregar o carro Da hora Show de bola 50 conto também tá esse caminhãozinho Ó, tem os pack de 10 aqui também Da hora Vamos ver aqui se tem uns carros que se aproveite Com um exclusivo Esse aqui é o que? É o Z né Esse aqui é o Nissanzinho Z lá Nossa Que louco hein Isso aqui Esse carro da hora aí A Ford GT Esse aqui é uma Porsche Vê lá Tá da hora hein Esse pack de 10 aqui tá Chique hein Pesadão mano Vou pegar outro pack de 10 aqui Que eu achei interessante Esse pack de 10 Esse aqui também vem um exclusivo Do Z Deixa eu arrumar aqui O breguer só tá caindo tudo Ó Ó, isso que da hora hein Isso tá melhorando né mano Nos packs Esse aqui vem Que carro que é esse exclusivo aqui? Putz, esqueci o nome desse carro aqui Não é o Silvia não né mano Sei lá Esqueci Mas é muito louco mano Da hora ele hein Show de bola Mas eu esqueci o nome desse carro Olha que da hora de polícia Também cair daqui Bem real mano Da hora, da hora mesmo Ó que pega Comecei a derrubar tudo aqui galera Ave Maria Vala-me Deus Deixa eu arrumar aqui Pronto Arrumei O que mais que nós temos aqui mano Vamos dar uma olhadinha nos Monster Trucks Chegou algumas novidades Vamos lá Do Lightyear Pera aí que eu já mostro pra vocês já É novo hein mano Olha esses aqui que tem Quando eu venho aqui Eu já venho pra explorar Logo de tudo galera Ó o do Lightyear mano Quem curte aí os Lightyear A gente deve ter gente procurando isso aqui hein mano Se eu tivesse mais espaço em casa Eu ia colecionar mano Monster Trucks Sem conta Da hora hein mano Dos Lightyear Ó Cê é louco Da hora mesmo Topzera Deixa eu ver esses outros aqui Mostrar pra vocês mano Agora vai ser um vídeo aqui Lotado dos Monster Trucks Quem curte aí os Monster Trucks Judiação né galera Vim aqui e vou mostrar pra vocês mano Se tem Esse monte de Monster Trucks aqui Show de bola né Ó os de baixo aqui Vamos ver esses de baixo Mas de baixo tá 60 conto Compensa mais você pegar 2 aqui em cima Por 100 2 por 100 Olha que da hora Olha que louco Da hora Da hora Da hora isso também Olha que da hora Nossa tem um monte de topzera aqui mano Que que é isso aqui Esse é igual o outro Tem muitos modelos aqui galera Pra quem curte Monster Trucks Tem Monster Jam também ó Bem legal Show de bola mano Que que é isso aqui velho Que é isso aqui velho A carretinha aqui Achei dos Bregnite 130 Continho Olha um Hulk criança Eu quando era pequeno aqui Da hora Tem esses carros Tem esses carros da Esse carrão Grande da Mais Mas é muito forte Pra fazer esses carros né Em escala maiores né Ó Ela é bem forte Pra fazer esse tipo de carro Ó o temático Do avião da segunda guerra Segunda guerra Primeira guerra Sei lá Só uma tristeza Em histórias Mas é isso aí galera Vou finalizando por aqui Mas espero que tenham mostrado Algumas belezinhas topzera aí Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Né Deixa aquele like pesadaço No vídeo aí Pra tá fortalecendo Até os pedaços de pista Aqui também ó Ela tá fortalecendo Pra gravar muito mais vídeos Aí pra vocês Beleza Ah se você quiser Também adquirir Em rádio E os prêmios Né Tiver fazendo as caçadas Não tiver achando aí Algumas outras Mainline É só me chamar no meu insta Tá aí na descrição Do vídeo Lá eu tenho bastante Bregnites Pra mostrar Pra vender Pra vocês né Mostrar Eu tô mostrando Aqui na loja Beleza É isso Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui E aí E aí E aí E aí E aí